Fala galera, bem-vinda ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre reforços, o Fluminense muito ativo no mercado, mas antes disso peça sua inscrição, peça o seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. O Fluminense com vários nomes engatilhados, Terans, Gabriel Pires, estou tentando aqui lembrar de cabeça, porque aqui no canal a gente não tem roteiro, então a gente vem, e o que vem da cabeça a gente fala, Léo Chu, outro nome, também tem um atacante colombiano, que eu já tinha falado aqui no canal também, está no radar aí do Fluminense, e entre outros. Outro também que pode vir para o Fluminense, já com uma possibilidade menor, é o Luiz Henrique, e saiu no site hoje, se não me engano, do GE, falando que o Luiz Henrique quer jogar no Flamengo, e isso daí é algo preocupante, até mesmo porque há um tempo atrás ele falou que não jogaria no Flamengo, que ele tem uma identificação gigantesca no Fluminense, mas a gente sabe como é o futebol. O futebol é muito dinâmico, o futebol muda muito rápido, hoje ele fala que quer, amanhã ele fala que não quer, e o futebol tem isso. O Fluminense hoje está ali entre as três possibilidades do Luiz Henrique aqui no Brasil, primeiro o Flamengo, segundo que a gente vem apurando, segundo o Corinthians, e terceiro o Fluminense. O Fluminense deveria tentar um algo a mais para tentar trazer esse jogador, que vem jogando bem agora, nesse último jogo, foi destaque, partiu para cima e tal, e eu quero saber de vocês o que vocês acham desses reforços aí, que estão todos engatilhados.